desenvolvimento, girando esperança. O agro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, vinte e três de maio de dois mil e vinte e três. Começa agora pela Folha FM noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode acompanhar este programa também pela Twitch TV e daqui a pouco em podcast, logo mais às dezessete horas, reprise na plena TV. Sete horas e seis minutos em campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações do dia e a gente começa aqui com a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem possibilidade de chuva hoje a partir do meio-dia, o tempo fica parcialmente nublado, anublado, com mínima de dezoito, máxima de vinte e seis, agora faz vinte graus em campos. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada hoje, vamos conversar com o Vinícius Viana, secretário executivo do SIDENF, ele vem pra falar do primeiro festival que aconteceu esse final de semana agora, Caminhos do Açúcar em São Fidelis e que naturalmente vai percorrer pelos vinte e dois municípios das regiões norte e noroeste, é claro, à medida que todos os municípios estiverem aí já cadastrados e fazendo parte do SIDENF, vamos falar também sobre um balanço com esses encontros já feitos este ano, neste ano, né? Com o SIDENF, Estado do Rio e também com a União. E por fim, a gente fala sobre as parcerias com o Fundenor, Pesagro, Ematé Rio e também com o CISDAF. Essas são algumas pautas pra hoje, pra gente conversar aqui com o Vinícius. Vinícius, já já vou trazer o seu bom dia, rapidamente uma passada aqui pelo portal folha1.com.br pra gente atualizar aí a todos que estão ligados aqui na Folha FM. O oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001, 2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Olha, no portal folha1.com.br você confere hoje em destaque, gripe aviária em São João da Barra. Quatro pessoas apresentam sintomas respiratórios, ou seja, são suspeitos de terem a gripe. Tem muita gente falando, ah, porque já tem quatro pessoas com gripe, já tem, calma, com a gripe aviária. Não, só segura aí um bocadinho a informação na hora de repassar aí nos grupos, pra você não trocar os pés pelas mãos. Esses quatro casos, inclusive o Rodrigo comenta já já, eh, são cinco, tem sintomas parecidos com a da gripe aviária, que é o N5, H5N1, é o, a identificação do vírus e ele, essas pessoas tiveram contato com a ave e as amostras foram enviadas segunda-feira para a Fiocruz, a ave contaminada foi encontrada em São João da Barra, no final de semana. Ministério declara emergência zoosanitária devido a gripe aviária. O ato publicado na edição extra do Diário Oficial de Segunda-feira vale por cento e oitenta dias. Operação Lei Seca flagra setenta motoristas dirigindo embriagados em campos. Isso pode ser um sintoma daqueles inúmeros acidentes nos fins de semana. Pode ser. Tiroteio após assalto termina com um bandido morto e PM baleado. PM reforça policiamento no Sapo 3 em Guaruz após duplo homicídio. Trio é preso por suspeita de aplicar golpe do falso PIX em shopping de Macaé. Patrulhamento e palestras do Ronda Escolar continuam em campos. São Francisco lança refis dois mil e vinte e três com descontos de até cem por cento em juros e também nos débitos. Sindicato do Vestuário realiza eventos sobre tendência de moda. É hoje, né? Dia vinte e três com o evento será na sede da Firjan. Butantan começa a desenvolver vacina contra a gripe aviária. São João da Barra obtém decisão no STJ para pôr servidores em regime estatutário. Campos divulga novo calendário de pagamento dos servidores. Salário de maio será efetuado no dia trinta e um e a primeira parcela do décimo terceiro também no salário de junho. Salário de maio, trinta e um de maio. A primeira parcela do décimo terceiro no salário de junho, que não foi divulgada a data do salário de junho. Mas é dentro do mês trabalhado como era antigamente o Rodrigo acaba de de passar aqui pra gente. Liberação de parte da quinze de novembro está prevista pra agora, oito horas da manhã. Nós estamos tipo Santo Tomé, só vendo pra crer, mas a gente tá acompanhando aqui, o IMTT divulgou a nota, vai ser liberado uma pista agora oito horas da manhã no sentido pecuária centro. Até o final do programa, claro, a gente confirma essa informação. São alguns dos destaques do portal folha um ponto com ponto BR, você pode conferir agora e durante todo o dia sendo abastecido aí com novas informações. Nesta terça-feira, dia 23, a gente tem o prazer de conversar aqui com o Vinícius Viana, secretário executivo do SIDENF. O Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. Agora há pouco mesmo o Rodrigo comentava aqui em off e deu uma deixa pra gente fazer essa abertura aqui. Da última vez que você esteve aqui, cheio de projetos, cheio de ideias e hoje me parece que você já vem com parte desses projetos e ideias já sendo entregues aí a população do norte e também do noroeste fluminense. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo. Vou dar aqui um abraço especial para o meu amigo Aluizinho e é isso, Cláudio. A gente hoje tem uns cinco meses que nós tivemos aqui ainda esse ano e muitas novidades, muitos projetos em execução. Então, tem que bater um bate-papo legal e mostrar tudo o tudo que o SIDENF vem fazendo aqui para a nossa região norte e noroeste fluminense. Não tenha dúvida, vamos até as nove horas aqui explorando aí a sua boa vontade de estar conosco aqui. Meu caro Rodrigo Gonçalves, titular dessa bancada conosco hoje também. Ô Rodrigo, vou trazer o seu bom dia e naturalmente já te pedi para comentar sobre alguns assuntos aqui que a gente falou, principalmente sobre a questão da gripe aviária e em São João da Barra. A ave parece que é uma ave litorânea, né? Então, é mais fácil acessar essa árvore aí, essa ave, as pessoas que estão, e pelo que me parece são aquelas que estão mais caidinhas, estão com a gripe, né? E talvez por isso estejam ali também mais caidinhas num cantinho e as pessoas acabam fazendo contato com essa ave. E é bom ressaltar que são pessoas que estão com a gripe, mas com suspeita da gripe aviária. Não tem ninguém confirmado ainda. Aliás, me parece que no Brasil não tem nenhum caso confirmado, graças a Deus. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes em noventa e oito vírgula três, você que acompanha a gente também pelas redes sociais, é sempre um prazer receber você aqui com a gente todas as manhãs, sempre trazendo a notícia, agradecer a você que tá aí passando aqui também pelas rodovias da nossa região, BR-101, BR-356, sintonizou em noventa e oito ponto três, fica com a gente que é sempre um prazer aí tá informando, levando as principais notícias pra você, agradecer em especial o Vinícius por estar aqui com a gente mais uma vez, como você já adiantou, Cláudio, né? Há cinco meses o Vinícius esteve aqui, foi um dos últimos programas de dois mil e vinte e dois, ele esteve aqui no dia vinte e nove de dezembro, foi um dos meus primeiros programas, inclusive, inclusive, onde o Vinícius já trazia algumas iniciativas do SINDEMF que já trazia resultados, né? E falava desse projeto grandioso que é o Caminhos do Açúcar, né? Trazendo toda a potencialidade turística da nossa região e aí tivemos agora, vamos dizer, no último fim de semana, essa primeira grande celebração desse projeto, com a participação de muita gente de São Fidelis, de toda toda a região, empresários, políticos e mostrou realmente que o evento é um evento que dá pra ser explorado de forma muito bacana, ampliando isso, então já tem aí o próximo caminho e o Vinícius vai falar pra gente aqui sobre isso e fazer uma avaliação também, né? De como tem sido essas ações, o SINDEMF tem feito um trabalho, o consórcio tem feito esse trabalho de fortalecimento cada vez mais da região, diante do governo do estado, diante do governo federal, participando de reuniões, levando propostas, discutindo agora também a questão do SAMU regional, que é muito importante, recebeu aqui, né? O Arthur Borges, na semana passada, onde ele falava dessa importância do SAMU com a gente, ainda nos bastidores, né? A gente acabou não, por muitos assuntos, a gente não falou com ele sobre isso, né? Mas ele explicou pra gente mais ou menos como vai ser essa dinâmica e a importância disso e o SINDEMF tem acompanhado isso também, então é importante mostrar essa diversificação que o SINDEMF se propõe a fazer, né? Então, é no turismo, é na saúde, é na educação e aí a gente vai falar sobre esses encontros que o Vinícius inclusive, né? Tá partindo pra Brasília já amanhã de novo aí, pra mais compromisso nesse sentido. Falando sobre a questão da gripe aviária, no sábado, o Ministério da Agricultura emitiu uma nota onde confirmava esse caso em São João da Barra, mais um no Espírito Santo. Espírito Santo é o lugar, o estado onde foi constatado o maior número de casos até o momento, inclusive duas das cinco aves encontradas até o momento foram encontradas em Marataízes. A gente já tinha trazido esse alerta na semana passada por conta da proximidade Marataízes aqui com a divisa do estado do Rio de Janeiro, né? Então, era bastante preocupante e principalmente porque era uma ave, a ave encontrada em Marataízes, as duas aves encontradas em Marataízes é justamente o 30 réis de bando, que é uma ave também que passa muito aqui pela nossa região, principalmente aquela por conta da região ali do Porto e tal. Então, a gente desde a semana passada tinha informação na redação de que uma ave teria sido encontrada com situação suspeita na região ali da reserva Caruara, né? Desde então, que é aquela região do Porto do Açú realmente, desde então a gente entrou em contato tanto com Porto quanto a reserva Caruara e com a prefeitura de São João da Barra, mas ninguém confirmou até o momento que foi naquela região. Fato é que doze pessoas tiveram contato com essa ave, né? Recolheram, não sei se eles levaram pra algum tipo de análise e é dessas doze pessoas que tiveram contato com essa ave, quatro pessoas tiveram sintomas respiratórios que podem ser provenientes de outras, de outra coisa e não necessariamente como você falou, né? Da H5N1 que é aí o vírus da gripe aviária, mas as quatro pessoas elas estão sendo acompanhadas, estão sendo monitoradas, a Secretaria Estadual de Saúde tá acompanhando, né? E a gente vai seguir aí, mas como você mesmo disse, não há no Brasil nenhum registro, né? Graças a Deus de contar assim, de humano, né? Infectado aí. Então assim, a gente vai continuar acompanhando, é bom a população ficar atento a esses possíveis casos, quando a gente até traz na matéria hoje no site, quando tiver contato com algum animal, uma ave que foi encontrada morta, evitar ficar manuseando sem que saiba, né? E aí entrar em contato com com a defesa sanitária, né? E a gente inclusive vai buscar mais informações de como a pessoa deve proceder, né? Pra evitar qualquer tipo de contágio aí. Mas assim, é um momento preocupante, alguns protocolos já estão seguidos, seguindo, sendo seguidos pela própria Secretaria de Saúde aqui de Campos. É, e a gente vai continuar acompanhando toda essa situação aí, pra ver qual vai ser o desfecho, é, mas o momento é de atenção. Ó, tem, eu tô pesquisando aqui os sintomas da, da gripe e aí você tem que somar todos, tá? Tem que ter todos, não adianta ter um só, senão fica complicado. Dor de garganta, febre acima de 38 graus, dor no corpo, mal estar geral, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Que esse conjunto de sintomas pode ser que seja, mesmo assim, isso ainda pode ser que seja a H5N1 que é a gripe aviária. E há toda uma preocupação também da saúde pública, já foi decretada aqui, né, como tá no portal Folha 1, o Ministério já declarou emergência zoosanitária, então que é doença transmissível, né, do animal pro ser humano, então há toda uma preocupação com o ser humano e sobretudo também, não sobretudo, mas também com o mercado. É, é, mas é bom, a própria vigilância de saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde, ela alerta exatamente sobre isso, né, que no momento, não foi constatado, claro, a transmissão direta de pessoa pra pessoa, porque não aconteceu. É de animal pra pessoa. Lembrar que a doença não é transmitida pelo consumo de carne e de aves, né, e nem de ovos, né, porque muita gente fica nessa questão. Ah, não tem que, é. Entendeu? Mas, assim, não há a transmissão da doença através do consumo de carne e de aves e de ovos. Então é bom a gente alertar também em relação a isso, porque algumas pessoas podem falar, ah, não vou comer agora, entendeu? E não existe esse tipo, o contágio não é feito dessa forma, entendeu? Pelo consumo de carne e de ovos. Se não falar que é, ninguém para de comer, mas como a gente fala que é gripe aviária, dá esse apelido, dá essa coisa, porque é, é, a ave é um vetor, né, da, da, do vírus, ocorre o quê? Natural, é igual a gripe suína, mas as pessoas deixam de comer carne de porco, por conta da gripe suína, com medo de, mas não é a carne devidamente manuseada, devidamente cozida, preparada, que vai transmitir. Pois é. Bom, meu caro Rodrigo, então vamos, tem previsão, só para fechar esse assunto, de quando vai sair esse resultado dos exames laboratoriais lá na Fiocruz? Tem alguma ideia não, né? Não, eles não divulgaram ainda não. A previsão não, né? É, no caso, assim, eles nem divulgaram também o estado de saúde dessas pessoas, né, se elas estão em casa, onde elas estão, né, mas assim, mas a gente com certeza, assim que tiver, vai estar atualizando lá no Folha 1. Perfeito. Bom, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte Fluminense, o conhecido SIDENF, realizou neste final de semana, em São Fidelis, a primeira edição do festival Caminhos do Açúcar. O meu caro Vinícius Viana, que é o secretário executivo do SIDENF, está aqui conosco, e eu gostaria de entender, o Vinícius, o que que é, e me parece que esse festival é uma ponta do iceberg, ele é só a parte festiva mesmo, porque lá pra trás você vem trabalhando aí há um bom tempo pra poder juntar, não só os 22 municípios, que ainda faltam alguns, você vai falar sobre isso depois, mas assim, sobre todos os aspectos encontrados em cada cidade e oferecido àquele município, solução pra aqueles problemas, como treinamento pra rede hoteleira, pra restaurantes, pra bares, essa coisa, e aí você que explica pra gente, o festival é o quê? É uma forma de comemorar o que vocês fizeram nesses, sei lá, desse tempo todo aí, em off? Então, Cláudio, é, só vou voltar um pouquinho, né, pra vocês poderem ter ideia, né, da dimensão do nosso consórcio, nosso consórcio, que a gente fala nosso, nós estamos reunindo duas regiões, o Norte e o Noroeste Fluminense, um consórcio público, que temos aí, em totalidade, 22 municípios que, né, que fazem parte da região Norte e Noroeste, hoje nós já temos 20 municípios, né, praticamente, dentro do consórcio, 19 totalmente já legalizados, porque nós dependemos, a inserção do município depende de uma lei autorizativa da Câmara Municipal, muito importante também, o Legislativo tá junto com a gente, com o Executivo, e 19 municípios do Norte e Noroeste, estamos hoje, é, consolidando vários projetos, e muito importante, o sucesso hoje, o nosso consórcio, um consórcio de quatro anos para cinco, é a gestão dos nossos prefeitos, nunca tivemos um momento tão propício, tão, dos prefeitos, dessa sinergia dos prefeitos, sobre o comando da nossa presidente, nossa querida prefeita de Kissamã, Fátima Pacheco. Só para contextualizar, nós somos público, né, um consórcio público, e temos vários projetos, e um desses, várias câmaras técnicas, que a gente vai falar mais um pouco à frente, é o do turismo, né, que a gente entende que é uma economia, uma economia limpa, uma economia que vem diferenciando aí toda a estratégia de desenvolvimento de várias regiões. Então, como você bem falou, o festival, que foi um sucesso, o festival foi assim, eu estou recebendo assim, até hoje, a rede movimentou muito, foi um sucesso, mas, como você falou, é apenas a materialização, é ali na ponta de tudo que já está acontecendo. O projeto é um projeto grande, um projeto, uma rota turística regional para organizar, para estruturar o turismo da nossa região. Isso aí tem sido acompanhado pelo Ministério do Turismo, é um projeto onde o consórcio já vem fazendo a captação de recursos desde 2020, 21, 22, 23, agora também, através de emendas de bancada, através de emendas individuais de vários deputados e, principalmente, do Ministério do Turismo e também da Alerj. Deixa eu falar aqui que foi um recurso, né, que foi anunciado no AMUENF, um recurso de dez milhões que já foi aportado no consórcio e, com esse recurso, nós conseguimos contratar as consultorias especializadas para a gente estruturar toda a parte do turismo. Isso, logicamente, através da Câmara Técnica de Turismo, conversando com todos os secretários e essa consultoria vem fazer um trabalho já de seis a oito meses para trás, que é um trabalho invisível, é um trabalho que vai sendo feito, levantando de cada município como é que está a sua situação de plano diretor, plano de mobilidade, nós precisamos fortalecer os conselhos de turismo, a formação, então, é, estamos fazendo essa capacitação já, já de um bom tempo, com vários workshops correndo aí pela região e esse consultor, né, que é um consultor, é o doutor Eduardo Miel, um consultor renomado, é, especialista nessa roteirização, vem fazendo esse trabalho já. Aí, para culminar, porque a gente precisa de materializar, a gente precisa de mostrar, vem o festival, que é um festival que é para deixar um legado em cada município. Então, hoje, ontem também, como eu recebi as informações dos munícipes, né, de São Fidelis, que não conheciam. Então, quando ali no festival, nós temos toda a parte de gastronomia, da agroindústria, das capacitações, com as parcerias, né, então, a gente está ali com o Senac, a Sebrae, a Ematé, a gente vem, Senac, a gente vem trazendo as parcerias, né, porque a gente precisa capacitar. Eu acho que o primeiro momento, a gente precisa, assim, da nossa população, do povo da nossa região norte-oeste luminense, entender a nossa grandiosidade e, primeiramente, comprar a ideia do turismo, que o turismo, ele percorre, né, de todas as áreas, é, desde o recebimento de uma loja, o receptivo, né, os hotéis. Então, essa é a grande proposta, é um projeto enorme, que culminou, que vai culminar em vários festivais, né, consolidando todo esse trabalho que já tem sido feito, com muita parceria, tá, muita parceria, principalmente com o secretário de turismo da região. Jim, Rodrigo. Não, eu queria que ele falasse exatamente sobre isso, né, porque, é, foram três dias de festival, né? Sim. foram sexta, sábado e domingo, né, e existiu uma expectativa muito grande, né, em cima do que iria ser apresentado, porque a gente já vem falando sobre, né, Caminho do Açúcar, e aí, eu queria que você falasse desses expositores que tiveram lá, qual foi a impressão que eles levaram, já fala, não, quero estar nos próximos, ou cada região, cada município vai ter expositor diferente, vai prestigiar o expositor que tá naquele lugar, ou vai ser realmente isso? Pra que a região, porque a proposta é mostrar a região por onde a gente passa, não é isso? Perfeito, Rodrigo, a gente, a regionalização, né, então, como ele vai percorrer em todos os municípios, a gente dá prioridade, né, as agroindústrias, o artesanato, principalmente do município, sede anfitrião, a gente fez um raio, né, de atuação dos municípios ao redor, então a gente vai fazendo a prioridade para essa região e depois vai haver um rodízio, né, logicamente, né, pra cada região, da parte da agroindústria, do artesanato, doze restaurantes e, assim, completamos todo o quadro, serão quarenta expositores, mais treze restaurantes e mais o pessoal do artesanato. Então, esse rodízio, ele é importante, a parte, né, cultural, né, da região, das bandas, também regional, nós fizemos questão, a gente não tá trazendo artista de fora, a gente tá trazendo, é, pra gente impulsionar a região, então, vai haver, sim, um rodízio, é, todos que estão lá, já estão, assim, doidos pra voltar, só pra vocês terem ideia, no primeiro dia, é, praticamente, é, a agroindústria e os restaurantes levaram, é, material pra três dias, foi consumido no primeiro dia, tiveram que voltar pra reabastecer, então, foi um movimento, sim, realmente, muito interessante e a qualidade do evento, que isso importou muito, é, que a gente precisa trazer qualidade, a gente, essa é a proposta, trazer qualidade pra gente, porque isso é uma disputa, o turismo aqui, ele vai disputar com regiões consolidadas, como Búzios, como Paraty, então, nós precisamos de ter, realmente, qualidade. É, o Matheus Berriel, que é lá de São Fidelis, esteve lá participando do, do festival, ele falou assim, a primeira edição do festival Caminhos do Açúcar, em São Fidelis, foi um sucesso, com ótimo público, grandes atrações musicais e bons preços nos estandes, é, já está definido o calendário, o cronograma dos próximos, das próximas cidades, que vão receber o evento? Então, é, estamos definindo o primeiro, né, já foi, ele vai acontecer dentro de um prazo, de quarenta a cinquenta dias, de um para o outro, pra poder dar o trabalho, porque, como eu te falei, quando, antes São Fidelis, trabalho tem sido feito há uns sessenta dias, sim, e então, a gente tá acabando de montar o cronograma, provavelmente, o próximo é em Miracema, mas a gente já tá definindo. Mas ele vai acontecer em todos os municípios, não, ele vai ser regionalizado? É, ele, a princípio, é, ele é regionalizado, mas a ideia é de que, com o tempo, dentro de um prazo de dois anos, que a gente consiga percorrer todos os municípios. Ah, que bacana, então, mais de vinte municípios aí. Exatamente. É, aí, então, você acredita que Miracema deve acontecer, então, dentro de sessenta dias? Dentro de uns quarenta dias. Quarenta dias. Esse é o prazo, né, que, no intervalo que a gente precisa pra preparar. Voltando a falar, Rodrigo, é, São Fidelis, nesse trabalho, né, e agradecer que muito a equipe de São Fidelis, os secretários, porque você envolve todas as secretarias quando você faz um evento desse, e principalmente, que é o mais importante, que faz gerar o turismo, que são os guias locais. Então, foi feito um trabalho com os guias, esse guiamento que a gente chama de contraturno do evento, né, então, na sexta-feira, já começou a acontecer aqui, o City Tour, os Walk Tour, então, foi feito um trabalho de um City Tour, de organizar, e isso não vai parar mais, isso já está organizado, nós conseguimos organizar junto com os guias, então, são passeios magníficos, o passeio até a usina de pureza, onde vai sendo construído o Museu do Açúcar, da iniciativa privada, o Museu da Música, então, a gente, o City Tour foi lá, levou, mostrou, aí tem uma capela maravilhosa, é, a pureza, né, o distrito ali, tem um potencial enorme, os casarios, né. Eu não conheço, por exemplo. Muito interessante, e as pessoas, vieram gente, pessoas de fora, pessoas do Rio, pessoas de Friburgo, então, isso já está acontecendo e vai continuar, e essa capacitação se defienta agora com os parceiros, a gente precisa muito melhorar o serviço, a parte hoteleira, a parte, né, de uma forma geral, isso é natural, né, que os municípios, a ponta ainda não esteja preparada, e esse é o, é a grande, o norte, o grande mote do, do SIDENF, é organizar, a gente vai levar junto com os secretários, é um trabalho em conjunto. Entendi, então, por exemplo, em São Fidelis, vocês aproveitaram esse evento também para identificar possíveis coisas que precisam ainda ser trabalhadas para melhorar esse atendimento lá, né, ou seja, vocês viram, por exemplo, o SIDTU foi uma coisa que deu certo, vamos explorar. Rede Hoteleira, o que precisa melhorar? Aí vocês vão trabalhar essas potencialidades, mas também essas dificuldades a partir do que é identificado, é isso? Perfeitamente, exatamente isso, é preparar, né, o ambiente para que seja um ambiente favorável para que ocorra o turismo. Potencial, toda região tem. É, São Fidelis. E transformar o potencial, a gente não precisa nem de levantar, nós estamos trabalhando com a metodologia de simplificar. Não adianta a gente ficar gastando um tempo enorme e aí, pô, vem e faz um trabalho de quais potenciais que tem e tal, que é interessante, inventário e tal. Não, a gente já está indo justamente na veia, que é onde que acontece, juntamente, a gente precisa que a rede, o trade turístico esteja preparado, então a gente precisa qualificá-lo. É como se fosse trocar a roda com o carro rodando, não tem como você parar, porque senão você não, se você ficar muito nessa parte de teoria, teoria e na prática isso às vezes não é aplicado da forma, né, como se espera. Então, acho que assim, acho que é uma iniciativa muito bacana. Agora, em São Fidelis, né, você falou de pureza, que eu não conheço, por exemplo, mas eu sei de cachoeiras que tem ali, a parte da natureza é muito bacana, né, gente, aquela... Serra do Sapateiro, nós temos Tacolomi, Rio do Colégio... Sim, aquela vista, só aquela vista na estrada ali, indo pra São Fidelis, de Campos pra São Fidelis, é um dos lugares mais bonitos que a gente tem, né? Olha, no sábado e no domingo, foram feitos passeios de barco ali em São Fidelis, todos que fizeram ficaram encantados, tem aí vários vídeos. Esses passeios, eles saem, aí você, aí é onde a gente tem capacitar, né, os canoeiros, né, o passeio vai três, quatro pessoas em cada barco, barcos pequenos, então é toda uma questão, né, que a gente tem que fazer da logística, da segurança, mas encantado fazer um passeio saindo ali perto da ponte de ferro, que é uma outra, um outro atrativo de São Fidelis, o passeio na região, naquele rio maravilhoso, é uma coisa assim, indescritível. Aqui, seja, Pedro, o Rodrigo tá falando do trajeto daqui, a pela 158 já é bonito, né, você vai na, na, a margem do rio, Paraíba do Sul e vai se deliciando com aquele visual, principalmente depois, acho que depois de Santa Cruz, já, acho que Ernesto Machado. É, e Ernesto Machado já começa a subir. Bem, é, já, então, mas, hein, você já pensou, porque, não sei se você consegue observar ali, entre o Rio e a RJ, tem uma ferrovia desativada. Já pensou se reativa aquilo ali? Há muita gente que, não sei, pode ter, sei lá quanto tempo tem, mas agora não sei precisar. Já fizeram estudo. Tem muita gente viva que já andou de trem ali. Não, eu já fui duas vezes quando criança, era excursão de Campos para São Fidelis, eu fui duas vezes, é a coisa mais linda do mundo, lembro, novo na época. Ai, que maravilha. Que beleza. Mas é um, é indescritível aquela estrada ali, uma estrada mais lenta. Esse trem que saia de, entre outras coisas, passava Vita Peruna, Talva, Cardoso, São Fidelis, Cambuci, Pureza. Fantástico, né? É, de Campos ele passava ali pela linha da Pecuária, que agora não tem mais, virou calçadão. É, esse aí, esse aí, exatamente. Passava pela Vídeo de Março e ia embora. Infelizmente, os trilhos aí já foram furtados, a maior parte. Mas não dá, né? Chegou certo. É, chegou um ponto, né? Eu já até lancei uma proposta, mas parece que foi, é, não é viável. Pelo menos de Ernesto Machado a São Fidelis, ou de São Fidelis até Pureza. Mas assim, é um projeto muito caro, mas tudo sem estudado. Que outro fator que a gente tem preparado. Eu tô com duas locomotivas aqui à venda, se quiser. É, tô brincando, mas quem teve aqui confirmou. Tito tem. São duas. Tito falou também dessa relação que ele também tem com o SIDEMF também, né? Citou aqui na entrevista que ele deu. É, ele é Tito e nojosa. Tito e nojosa, grande parceiro do SIDEMF, Tito e nojosa. Vinícius, ainda falando sobre essa questão do turismo, né? O evento, é, claro, foi organizado por vocês, mas foi o que você falou, sem parceria ele não era possível. Vocês tiveram muitos parceiros, né? Assim, pessoas, tanto da parte da iniciativa pública, quanto da iniciativa privada, né? Perfeito. Assim, é... Parceria privada é muito importante pra realização de eventos como esse. É importante e a gente vem um pouquinho antes dos eventos, nós estamos preparando os municípios, né? Esse trabalho que a gente fala que é um trabalho silencioso, a gente tá levantando todos os locais de interesse turístico do município, validado depois, os prefeitos vão validando, né? Junto com seus secretários, porque a gente precisa trazer o investimento. Quando a gente fala aí de um projeto desse tamanho, da linha férrea, a gente precisa da iniciativa privada. Quem faz rodar, quem faz acontecer o turismo em todos os lugares, né? Do mundo, é a iniciativa privada. E nós aqui, como poder público, é o caminho da gente preparar, organizar e depois ir saindo aos poucos, a iniciativa que toca, ela que roda, é o Conveixo Birô que tem que se fortalecer, entendeu? É a parte, os conselhos de turismo, os contus, eles não podem estar na mão dos municípios, tem que ter uma paridade, mas é que a iniciativa privada é que precisa, então nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo vários, um curso com os secretários para eles entenderem e aí a gente entra com a nossa parte do jurídico, da formatação dos estatutos, reformulação dos estatutos. Muitos municípios não tinham? Muitos não tinham, alguns poucos, mas fora do mapa do turismo, nós temos situação também das IGRs, das instâncias governamentais, né? Regionalizadas do Ministério, que hoje o consórcio tem, nós temos quatro IGRs, que é Costa 12, Costa do Sol, Águas Noroeste, região Serrana, região Serrana por conta de Conceição, Costa do Sol por conta de Quissamã, Macaé, Carapibus, exatamente, e a Norte, Costa doce, e no Noroeste, Águas do Noroeste. Então são quatro instâncias que a gente vem trabalhando, que estão fortalecendo, a parceria é muito grande com a secretaria, a setor secretaria de estado de turismo, então não é um projeto, é, é, estanque, né? É um projeto que está alinhado com todo o trade turístico e com toda a parte institucional também. E das parcerias que a gente vem fazendo, é um projeto, assim, que a iniciativa privada, já no festival falando, ela, ela está ali, né, por conta ali das agroindústrias e tal, e o institucional, como eu venho falando aqui, né, não quero citar todos aqui, acabaram esquecendo um, mas aí tem o Senar, nós temos aí a Emater, nós temos o Sebrae, fazendo as qualificações de cada instituição no, no caminho dela, o que que ela é, é boa de fazer aquilo, a gente vai trazer pra perto, esse link é a proposta do consórcio. E a maior parte é tudo gratuito, essas ações? Essas ações estão sendo todas gratuitas, no momento, como a gente falou, a gente tem que fazer a engrenagem andar e depois a iniciativa privada começar a rodar. É, você sempre falou isso, que é a questão de pensar o turismo de forma regional, né, então, pra que quando a pessoa vem aqui, ela não fique, por exemplo, só em São Fidelis, né, que ela vem a câmara, que ela vai a São Fidelis, que São Fidelis vai a Bucic, ela possa circular a região, né, os municípios hoje, pelo que você tem conversado, eles já entendem o quanto é importante essa integração e, às vezes, de saber que, às vezes, por exemplo, às vezes um município tem um potencial mais voltado a determinada situação do que outro. Então, trabalhar mais o potencial daquela cidade, às vezes, e a outra trabalhar um uso, pra não ficar, vamos dizer assim, uma rota na mesmice. Eles têm entendido isso? Entenderam bem e a gente tem até exemplo, vou citar aqui um exemplo. Não tá roxo pra rolar ciúme, não, tipo, ah, a minha cachoeira é melhor, faço não, vou deixar. Não, porque é complementar aí. Mas aí, aí, aí vale, vale essa disputa, acho que vale essa coisa. Não, mas sabe o que acontece, Cláudio? Saudável, né? É. O meu doce é melhor, o que, o que, o que, o que. Você fala assim, qual a cidade mais desenvolvida da região? Ah, o que, o melhor que foi vai comer outro quibe aonde? Nem campos com essa mega colônia libanesa. O maior barato disso é pegar o atributo, a vocação do município e trabalhar ela. É disso que a gente precisa. São Fidelis é cidade poema. Então, nós temos um... E teve uma abertura, inclusive, com um poema, né? Exatamente, muito bacana. O professor Pedro, um milho fantástico, que, né, arrasou lá. Então, a gente precisa, assim, trabalhar a vocação do município. São Fidelis tem atrativos naturais, belíssimos, belas cachoeiras, como todos, praticamente todos os municípios também que da região possuem. Por causa do Parque Desengano, né? É. Então, olha, um exemplo prático. Nós trouxemos a Joca, né, é um receptivo que, em Dom Jesus, lá ele faz rafting, ele botou um paredão de escalada e faz muito esses passeios, né, essas trilhas dentro, né, de regiões, né, serranas ou não, mata, atrativos, naturais. E aqui também São Fidelis tem. O Joca veio, montou e ele especialista em rafting. Então, ele tá, vai qualificar o NAMI, que é um guia turístico de São Fidelis e eles vão fazer a integração. Porque quando o turista, eles recebem, e lá já tá muito avançado, em Bom Jesus, nessa relação. Então, ele recebeu um grupo de turista, ele gosta de tá trabalhando rafting, o passeio. Então, mas ele já foi lá uma vez ou duas, ele vai enjoar. Mas ele, então, esse próprio guia já indica São Fidelis. Sim, perfeito. E a gente precisa, a regionalização foi muito bem entendida, porque não dá pra fazer turismo, não tem, nós não temos massa crítica pra fazer num só município. Então, quando a gente, lá na frente, começar a preparar os pacotes de cinco dias, pacote de quatro dias, então é dois dias em São Fidelis e tal, a gente precisa da região. Então, não há competição. Há, há desde que tenha uma organização, que essa é a proposta. Ah, muito bacana. Tem alguns comentários aqui no Face, no Instagram também, o Bruno M. Barcelos diz aqui, é a primeira vez que vemos um projeto fomentando o planejamento turístico para que a atividade turística seja um dispositivo socioeconômico nos municípios. Porque essa potencialidade que a gente tem, ela fica inerte aí e falta, tipo assim, o polo negativo para juntar o polo positivo, que se não, né, senão não atrai, não adianta, e a gente precisa ter essa força. Aí você diz, como as cachoeiras aqui do Imbé. Maravilhosa. Agora, você vê, o nosso ponto turístico de verão na cidade, na cidade que não envolva parque aquático ou qualquer coisa assim, como Lagoa de Cima, como Farol, como outras lagoas, a Lagoa Feia, claro, evidente, é o Morro do Itaoca, que durante o período de janeiro e fevereiro, que é o período de férias escolares e que tem o maior fluxo, você pode trazer seus parentes sem dificuldade aqui para Campos, por exemplo, ficou fechado porque correu uma barreira e fechou, botou um plástico preto lá e vambora, tá fechado, foi a solução que encontraram para o Morro do Itaoca e que tá fechado até hoje. Quer dizer, aí não só planejamento para uma estratégia de emergência dessa, como também faltou um pouco de, sei lá, de boa vontade, um pouco de cobrança também nossa, da própria população, no sentido de resolver o problema, porque tudo que você mais quer no verão, para quem pratica determinado esporte, no caso, né, o voo livre, tantos outros como é o caso ali, ou até mesmo para apreciar ali as belezas daquele visual lá do alto do morro, é o verão que tem a visibilidade maior, melhor, né, sem chuva, sem nuvens, enfim. É, o Cláudio, a gente enxerga e sabe das dificuldades às vezes, né, dos municípios, a gente tá, assim, em muita parceria com o secretário, né, a Patrícia Cordeiro, a gente já vinha falando, a gente conversando, auxiliadora da parte da cultura, tô falando aqui de campus, que a gente tá em campus, pra entender um pouco, e agora nós temos o Hans, que tem um menino que tá vindo aí com muita força, a parceria, nós estamos muito alinhados também, e a gente precisa de começar a entender em que ponto a gente consegue virar a chave de alguns equipamentos que possam ser tocados por iniciativa privada, as PPPs que a gente fala. Então, provavelmente, né, existe ali uma APA, tem situação de manejo, mas provavelmente, quando a gente tem um equipamento que ele tá com a iniciativa privada, não acontece isso, porque o município, a prefeitura, ela tem muitos a fazer, eles é saúde, então a gente enxerga que as PPPs, elas precisam acontecer, e nós estamos preparando pra isso, que os equipamentos, mesmo que sejam públicos, que possam ser concedidos, que possam ter uma exploração, que uma forma que o município ganhe, através de outorga, através, e principalmente a população ganhe, com uma boa manutenção, com um bom desempenho desses equipamentos. Isso eu acho muito importante, pra que a gente avance mais com todo esse potencial que nós já sabemos que nós temos. A gente sabe que a região do Imbé também tem problemas com estradas, e existe a proposta, inclusive, de recuperação de estradas, de pontes, tudo isso está sendo pensado, e vai contribuir bastante pro turismo, só que, às vezes, a gente esbarra na burocracia, como tá, por exemplo, agora, essas mais de 40 pontes que estão pra ser licitadas, e que até agora não conseguiu sair do papel, apesar de já existir o recurso, né, disponibilizado pra recuperação delas. Então, assim, o humor do Itaoca, pelo que a gente tomou conhecimento, precisava de um estudo mais detalhado, até de um geólogo, pra saber, né, se não haveria mais gravidade, e aí, desde então, realmente, acabou tendo esse atraso, né, no fechamento lá daquela região. Agora, Vinícius, a gente tem outros comentários, mas tem mais comentários aí, Cláudio? Pergunta aqui, pra fechar, se você não tiver mais nenhum aí. Não, aqui só tem, aqui no grupo Opiniões lá do blog, do Aloysio, né, também aqui do Folha no Ar, é só o João Siqueira, teve com a gente ontem parabenizando o Vinícius, excelente iniciativa, parabéns pela organização, e a Silvana Venâncio, que é jornalista lá de Bom Jesus, né, que foi citada agora há pouco aqui pelo Vinícius lá, o município de Bom Jesus, que tem uma das regiões mais bonitas também lá, e que é uma sensação que é Rosal, eu também não conheço, já ouvi falar também, mas não conheço, né, o Edinalda, que é o professor Edinalda, que tá também no grupo, ela frequenta a Rosal muito tempo, acho que ela, se não me engano, tem casa lá, dá um abraço a Edinalda, e eu sei quanto ela ama aquele lugar, e eu não conhecia, e vi já algumas fotos de trilhas que já acontecem lá, passeios que acontecem lá, o festival, acho que é da Sanfona que acontece lá. É, de Chorim e Sanfona, maravilhoso. O CIDEMF, através do Caminho do Açúcar, ano passado também, já contribuiu, fizemos uma amostra de café, botamos o turismo guiado, começou lá em Bom Jesus, no Festival de Rosal, com esse pessoal do Joca, né, enquanto num festival que começa às 16 horas e vai até de madrugada, as pessoas vão e lotam, e são pessoas de fora, é turismo mesmo acontecendo, a gente começou com esse turismo guiado lá, já, ano passado. Que bacana. É, Silvana pergunta, quando começou com a ideia do Caminho do Açúcar, tinha em mente que daria tão certo? Ela é uma pergunta que ela faz. É, é tudo, é um desafio, né, é o desafio, mas eu acho que se o consórcio CIDEMF tem uma equipe muito bem preparada, eu acho assim, uma equipe comprometida, então quando a gente fala, fala em equipe, a equipe cresceu bastante, então eu tenho certeza que esses desafios, a gente vence com trabalho. Sobre o café de São, de Bom Jesus, premiado, lá é através do IFE, nós conversamos aqui com um professor que tem um trabalho lá muito sério e o café com premiação nacional e agora partindo para internacional já, ou se já ganhou, não sei que o tempo passa muito rápido, mas que ele já iria... Então, Claudio, só colocar aqui, né, o Caminhos do Açúcar, né, quando a gente pega o Norte e o Noroeste, nós tivemos uma palestra maravilhosa da professora doutora Rafaela Machado, né, o espaço e ela vai percorrer todas as feiras também, porque isso é importante, a contextualização histórica, mas quando a gente chega no Noroeste, os circuitos que vão complementar a rota, e ali é o café, na região Bom Jesus, Natividade, Porciúnculo e Varriçai, é o café alto Noroeste, eles estão assim, muito, muito avançados, o pessoal do IFE, da EMATER, então a gente vem fazendo a parceria, e nesses festivais vai acontecer esses concursos de café, mostras de café, como o SIDENF patrocinou junto com o EMATER em Rosau, então isso aí vai acontecer também, que a gente vai respeitar as características, logicamente, de cada região. não, cara, se nadar a favor da correnteza, já tá complicado contra ela, então não adianta. Só uma pergunta do Edmundo, a gente fecha esse bloco aqui e volta no bloco posterior com outro, já virando a chave também. O Edmundo Siqueira manda aqui no privado, bom dia. Vinícius, na programação do festival houve a palestra da Rafaela Machado, sou suspeito ao falar por amizade pessoal, mas foi um dos, foi um dos pontos altos do evento. Como essa rota turística pensa em tratar os patrimônios históricos culturais? Há previsão de participação do SIDENF nos projetos em andamento em campos, como no arquivo, mercado e aerizes? Então, bom dia doutor Edmundo, acho que é importante falar um pouquinho aqui, realmente um ponto alto, quando a gente fala da contextualização histórica, né? A professora doutora Rafaela Machado foi um ponto forte, porque ela vai fazer a contextualização histórica mais micro região e ela falou muito da usina de pureza, todo o potencial desse, esse grande museu que tá sendo construído lá e a gente vem, né? Fazendo, né? Nesse contexto. Essa parte histórica, ela é muito importante, o consórcio, né? Ele vem fazendo um trabalho também de levantamento, nós estivemos em Miracema, agora vai ser um grande, a contextualização de Miracema já vai ser no patrimônio histórico, porque lá é o quarto município em preservação dos seus prédios. 150 prédios históricos preservados. Então, o contexto do Caminho do Açúcar lá em Miracema vai ser essa pegada. E aqui em Campos, como Kissamã, né? São vários, esses centros históricos que precisam, né? De uma atenção especial. O Caminho do Açúcar tá sim, mas essa é uma conversa muito com o município, a gente sabe que o prefeito Valadmi tem dado muita atenção a isso, essa situação do Solado Airizes, seja também nessa situação que a gente torce pra se resolver com a UEMF, conseguindo pressionar esse recurso pra o arquivo, que é um prédio maravilhoso e um prédio importantíssimo. Mas isso tudo, a gente é sempre demandado em conjunto, respeitando o município, né? Que precisa, né? De tomar frente disso, mas vai ter todo o apoio e quem valida o que vai entrar na rota é o próprio município. Então, esse aspecto, né? A gente tá ali pra apoiar, se a captação de recursos, se for em conjunto, a gente vai atrás, mas é muito importante, isso é um segmento muito importante dentro da rota Caminhos do Açúcar. Perfeito, ó, quem tá aqui mandando a mensagem aqui também é o Luiz Carlos Santos Barros. Bom dia, estou ligado aqui em Itaúva, capital do progresso, né? É a cidade do Kibe e do desenvolvimento, ele tá na queijaria Copaf, lá em Itaúva. Meu filho mora ali atrás da queijaria, mas eu fui sábado passado lá, mas tava fechado, já era tarde também, eita só, boqueijo. Excelente, excelente por isso. É de Itaúva, é de Itaúva, pode comprar de olho fechado. Se a gente sair daqui, sair daqui pra ir lá comer um Kibe e tal, quero comer um Kibe e tal, qual é o lugar que você vai? Vou na casa da minha mãe. Não. Tem que ser a casa da sua mãe. Não, vou no Recanto, mas tem outro, agora tem um outro ali. Tem a Kiberia, Ponto Chique, Recanto. Tem a Kiberia que é da Margarete, ela é irmã do Ronin. Isso, Ponto Chique. Filha de seu falecido assédio, minha professora de matemática, se eu soubesse que ela ia montar uma Kiberia depois, né? Enfim, mas assim, eu tinha prestado mais atenção na aula dela, mas o Kibe e tal, é impressionante quando eu jogava a bola, a gente fazia meio que uma concentração ali, né? E ali passa a BR356. Sim, dentro da cidade. Dentro da cidade. Então, cara, você via assim, os carros de Brasília, de Pernambuco, tudo parado, e os caras de Pernambuco mesmo, né? Só a placa, não, que hoje tá mais, aquela década de 80 era mais difícil, né? Você tem um cara que mora aqui com o carro de lá, né? Enfim, mas muito legal. E tem um outro, um outro, isso no Ponto Chique. Aí depois veio a Kiberia, como o Vinícius tá falando. Mas tem aqui, eu tô garantindo meus kibis aí, hein? Ó, ó, sabor da roça doce, Kiberia e tal, vem, só garantindo, o maior que eu for lá, eu vou parar no balde, assim. É, sim, claro, claro. Ó, vamos garantir a sobremesa? Vamos. Doces da Kelly, botou aqui no perfil, esse que é o perfil. Passa para também. Hã? É. Teve lá não? É, teve, a Kiberia teve lá, teve também, teve a queijo com a Romeu Julieta também lá de Itaúva. Então, isso é importante. Estive ali em São Fidelis? Em São Fidelis. Ah, agora? Ah, que legal. A Kiberia, ela vendeu no primeiro dia a quantidade de kibis, que ela teve que sair correndo para fabricar mais, não deu vazão. Legal, legal. Bom, e o... Eu fiquei também, teve as cervejarias artesanais também, que é outra coisa. Cervejarias artesanais, dá bastante cachaça da região. Foi muito, muito legal, bastante. Então, a doces da Kelly, da Bom Dia, e diz aqui que participou e que é parabenizar a Camisa do Açúcar pelo sucesso. Bom, são sete horas e cinquenta e seis minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Sim. Na sequência, a gente volta para a gente fazer um balanço também, porque é... Ah, que levou... Eu não conheço essa goiabada com Romeu e Julieta, não, tu precisa, não conhecia, Itaúva aí, sabor da Roça Doce. Foi que levou a goiabada também estar aqui no pesquisa. Ah, legal. Bacana. Não, e a gente faz então o intervalo para saber, porque é muito mais do que o que a gente falou logo na abertura. O festival é a parte festiva de toda a luta, de todo o trabalho, de tudo que foi feito por trás dessa estrutura, até para receber turistas, tem que ter muita estrutura, tem que ter muita qualificação, sobretudo o bom atendimento, né? A gente tem, só precisa aperfeiçoar em alguns pontos aí, arrochar aí, sempre em qualquer lugar tem aqueles mais desatentos ao encantamento do cliente, do turismo. Turismo é encantamento. Se não for encantamento... Encantamento e história. É isso aí. Toda estrutura pode ser jogada fora por conta de um, de uma falta de encantamento ao turista, ao cliente. Isso no dia a dia, não é só para turista, não. Para quem tem comércio sabe como que é isso. Bom, a gente volta já. Próximo bloco falando com o Vinícius Viana, secretário executivo do SIDENF, ao vivo aqui na Folha FM, no Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina. Plínio Bacelar. Tchau. 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 Tchau.